Olá, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo pra você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, hoje seis de junho, é, de dois mil e dezenove, nesta quinta-feira já com um pezinho no final de semana, você se inscreva aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative o sininho pra que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, tá certo minha gente? Vamos lá, o que é notícia? Aqui você fica sabendo e a gente começa com a informação na área policial sobre aquele caso da da moça que foi é morta a tiros pelo policial militar, o policial militar será julgado hoje quinta-feira às dez horas pelo tribunal do júri, veja só, a gente coloca aqui a as imagens dessa moça, olha só, essa moça que foi executada a tiros, olha aí, em sua própria casa pelo ex-companheiro que era um policial militar. Então hoje no fórum aqui de Santa Bárbara do Oeste haverá o julgamento do policial militar Carlos Alberto Ribeiro pela morte da balconista Lorena, aparecida dos Reis Pessoa, de vinte e nove anos. E agora a gente coloca aqui as imagens do policial, olha aí, ó, isso aqui, ó, vai ser julgado hoje aqui na comarca de Santa Bárbara do Oeste, essa moça foi assassinada no dia oito de setembro de dois mil e dezessete com sete tiros dentro de sua casa, na vila aparecida. E o policial militar, ele confessou o crime e disse que havia discutido com a moça. A arma do crime, uma pistola Taurus calibre quarenta pertencente à polícia militar estava dentro do veículo na hora da perícia. Carlos Alberto é acusado de homicídio qualificado, a juíza negou a ele o direito de responder em liberdade. Então hoje vai a júri popular aqui no fórum de Santa Bárbara do Oeste, em quinta-feira quente hoje, aqui na cidade de Santa Bárbara. Olha o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Denis Andia, publicou o decreto reajustando seus salários, né? Os salários dos secretários também, os subsídios dele, do vice-prefeito, secretários servidores municipais e também do diretor do DAE, em 5,07%. Ou seja, vai aumentar o salário de todos, todos eles. Olha, mesmo, é o mesmo percentual aplicado aos salários dos servidores municipais. Com os 2%, o prefeito passa a receber R$ 27.184,07. Já os secretários municipais tiveram os salários aumentados para R$ 14.271,58. O salário do diretor superintendente do DAE, né? Olha aí, também do vice-prefeito, vai ficar em torno, vai subir para R$ 21.167,00. Olha aí, uma dinheirama, né? R$ 21.000,00, mais de R$ 21.000,00 de aumento aí para o superintendente do DAE e também para o vice-prefeito. Vamos lá, agora a gente traz informações sobre a guarda municipal de Limeira. Olha aí, ó, prendeu ontem. Veja aí o suspeito de atingir com um bloco de concreto a cabeça de um morador de rua. Olha aí, ele ficou internado, ele ficou internado, esse homem, segundo a guarda municipal, o preso admitiu o crime e afirmou que teria brigado com a vítima e teria ingerido também bebida alcoólica. A vítima Alexandre de Souza, de 42 anos, sofreu agressão no dia 12 de maio, o suspeito foi levado ao primeiro distrito policial lá de Limeira, uma testemunha também é prestará depoimento, hein? Então tá aí, ó, essa notícia, infelizmente o rapaz, a vítima morreu ontem, tava internado desde o dia 12 de maio e veio a falecer ontem lá em Limeira. São as leis do nosso país que precisa mudar, viu? Mas mudar pra melhor, porque infelizmente tudo que acontece de crime acaba na impunidade, né? Esse negócio de flagrante também, falar pra você, quem inventou isso é o Deus nos acuda, né minha gente? É? Pessoa comete lá um crime, aí passou lá as horas do flagrante, aí ela vai responder em liberdade, que é através do advogado, tal, etc, e aí nada acontece. Tem muita coisa pra mudar, a lei no nosso país, aqui no Brasil, tá devagar demais. Esperança, hein? Vão ver, é a esperança da maioria dos brasileiros com essa nova presidência que tá aí, que tomara que não nos decepcione também. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui, outras informações, inclusive do julgamento, é do ex-policial Carlos Alberto, que vai ser julgado hoje aqui no Fórum de Santa Bárbara do Oeste, todas as informações você acompanha pela Rádio Brasil no AM 690 e também ao vivo pela live lá no portal SB Notícias. Tá certo, pessoal? Pessoal que nos acompanhou aqui pelo portal, um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho